Bom, eu vou contar uma coisa que eu nunca contei para você. Isso foi uma das coisas mais traumáticas da minha infância. Nós tínhamos uma pelada ali, a garota. Quando a gente conseguia uma bola, era uma festa. Porque, não sei se você se lembra, não, você não pegou. Mas as bolas eram as bolas vermelhas de borracha, que tinham de vários tamanhos. E, às vezes, a gente conseguia uma bola um pouco maior de borracha. Só que essas peladas, elas se incomodavam, muitas vezes, os vizinhos. Tinha uma senhora chamada Dona Laura, que tinha uma pensão. Eu era muito amigo do filho dela. E a gente jogava uma pelada ali na Rua Pinheiro Guimarães. A garotada jogava ali. E eu me lembro de alguém... E o gol era o seguinte, era uma árvore e um muro. Ali era o gol. O outro gol era do outro lado da rua, numa outra árvore e num outro muro. Outro muro, do outro lado. O gol era assim. E a gente jogava ali. Eu me lembro de coisas do tipo assim... A garotada gritando, brigando, dá a bola, não sei o quê. Aí um outro, do outro lado, eu vi o que eu falei. Cruza, cruza. Aí ele cruzou, a bola entrou exatamente na janelinha dela, que estava aberta. A casa ainda tem até hoje. E foi aquele barulho e a gente correndo. Você imagina o filho dela, o Ivan. O que ele não ouviu? Por causa daquilo. Isso foi uma das inúmeras coisas que aconteceram. E a pior aconteceu comigo. Porque tinha a Rádio Patrulha. Porque as pessoas chamavam. Esses garotos estão incomodando demais. É nome feio, não sei o quê. Aí a rádio, a gente chamava da rádio. A Rádio Patrulha vinha para botar todo mundo para correr. E eles queriam era a bola. Porque o prazer era pegar a bola e rasgar. E isso para a gente era sagrado. Porque era difícil conseguir uma bola. Alguém fez uma foto. Eu, meu irmão e o Luiz. A gente morava na mesma vila. E ele segurando uma bola. Era uma bolinha pequenininha assim. Segurando a bola. E eu de um lado, meu irmão do outro. Essa foto, inclusive, foi publicada. Exatamente na Rua Pinheiro Guimarães. Frente à casa da gente. E nós tínhamos uma outra pelada. Que era na Rua Conde de Irajá. Ali mesmo, perto da Pinheiro Guimarães. Coladinha ali. A pelada era ali. E um dia, a gente estava jogando ali. E a Rádio Patrulha saiu da Rua Bisconde Silva. Que dava a mão no sentido contrário. Que é hoje. E ela saiu dali. E entrou. Quando ela entrou, todo mundo corria. Olha a rádio. Quando eu estava olhando a rádio, todo mundo corria. E nós corremos para a Rua Pinheiro Guimarães. Que muitos moravam por ali. E tudo assim. E eu quis dar uma de malandro. Eu parei, fiquei atrás de uma árvore. Diz assim. Bom, eles passam. E eu vou no sentido contrário. E realmente aconteceu isso. Eles passaram e entraram na Rua Pinheiro Guimarães. Atrás da turma. Porque eles queriam a bola. E tinha uma outra coisa também. Quem estivesse com a bola. Pegava a bola e não podia largar a bola. Pega a bola e sai correndo. Era isso que acontecia. Eu era o combinado. Eu sei que a bola sumiu. Mas eu fiquei atrás da árvore e depois saí andando. Só que eles deixaram um outro policial da Rádio Catulha. Ele veio andando. Ele não veio no carro. Quando eu vi, eu não tinha para onde correr. Aí eu falei. Eu vou ter que voltar. Para lá. Em vez de subir. É um negócio de criança. Em vez de subir a Rua Pinheiro Guimarães. Que não tinha saída naquela época. Eu fui na direção da minha casa. A Rádio Catulha estava parada. Na porta de um botequim. Acho que hoje não tem mais. E nos fundos desse botequim lá dentro. Estava cheio deles. De garotos. E eu fui. Eles já tinham saído da Rádio Catulha. E já estavam entrando no botequim. Outros correram para o outro lado. Mas eu sei que sumiu todo mundo. E eu fui andando. E. Pelo outro lado. Pela calçada contrária. E fui andando como se não tivesse nada a ver. Não tivesse nada. Só que aqueles pés sujos. Moleque. E aí eu fui andando. E eles estavam entrando na coisa. Quando uma pessoa. Que estava. Em pé na rua. Falou assim. Olha um lá. Nunca mais esqueci isso. Essa voz assim. Horrorosa. Olha lá. Aí eles se voltaram. E eu. Fiquei tão traumatizado. Porque eu já tinha mirado a minha casa. A minha avenida. Eu falei. Eles não vão me pegar. Porque. Se eu conseguir passar da coisa aqui. Eu dou um pique. Eles não vão me pegar. Mas aí quando ele falou. Olha aí. Aí os policiais vieram. E disseram. Para aí. Não sei o que. Aí eu fiquei. Parado. Eles me pegaram. Colocaram na Rádio Catulha. Deram uma volta comigo. Pararam no mesmo lugar. E eu lá no fundo da Rádio Catulha. Morrendo de medo. Claro. Até uns. Oito, nove anos. Morrendo de medo. E. O pessoal que estava na pelada. Já tinha ido em casa. Um tomou banho. O outro não. Não sei o que. Eu sei que a rua. Qualquer acontecimento desse. A rua ficava assim. Não é? Era uma coisa. E eu morrendo de vergonha. Porque eu fui o único cara que a Rádio Catulha pegou. Sem a bola. Sem a bola. Porque eles queriam a bola. Eu falei. Eu não sei onde está a bola. Eu não vou dizer nunca. Não. Nem que eu soubesse. Eu ia dizer a bola está aí. Não ia fazer uma coisa. Mas aí. Nós queremos a bola. Onde é que está a bola? Não sei o que. Eu lá. Morrendo de medo. E o pior é o seguinte. Que alguns ficaram em torno da Rádio Patrulha. E gente que estava na pelada. É. Me gozando. E tudo assim. Por essas coisas. A minha mãe. Estava chegando do trabalho. Ou de algum lugar. Mercado. Sei lá. O que ela foi. E chamaram a minha mãe. E ela foi lá. Eu ainda me lembro. Eu me lembro do guarda falando com ela. Disseram. Fala com ele. Que jogar é no Maracanã. Não sei o que. Ela falou assim. Que já tinha o Maracanã. Aí. Olha. Foi uma vergonha. Porque. Quando eu saí. Fui apupado. Todo mundo. Aquela confusão toda. Gente aberta. E minha mãe me pegou. Me levou para casa. Eu fiquei. Um bom tempo. Sem aparecer. De vergonha. Também. Porque era uma vergonha. Para a gente. Era uma humilhação total. Você. E preso. Por exemplo. Por algum motivo. Eles ainda deram a volta comigo. Na Rádio Patrulha. E pararam ali. No mesmo lugar. Porque eles queriam a bola. Mas eu acho que deve ter sido a sua primeira demonstração de fidelidade à bola. na Rádio Patrulha. Você não entregou. E ninguém. Eu falei. Não. Eu não sei. Não sei. Não sei ninguém. Todo mundo foi embora. Eu nem falava. Eu não conseguia nem falar. De tão apavorado que eu estava. E aí. Isso foi um trauma. Eu fiquei muito tempo sem jogar na rua. Sem sair. Fiquei em casa lá. Fiquei com o cara que a Rádio Patrulha pegou. Fiquei com o cara que a Rádio Patrulha pegou. Fiquei com o cara que a Rádio Patrulha pegou.